Fala pessoal, beleza? Tô muito feliz aí com a live, obrigado a todo mundo que tá chegando no Instagram, obrigado Rodrigo Tizer mais uma vez, infelizmente a live encerrou e ela deu algum pau aqui e eu não consegui salvar a live, não consegui salvar pra jogar no feed, não consegui nem salvar pra colocar ela online, mas a segunda live que eu perco, a primeira porque eu não sabia como que salvava mesmo, mas hoje tava tudo bonitinho, eu ia encerrar a live, salvar e já ia salvar no meu computador aqui e deu uma merda e não deu, mas infelizmente, pô, uma live muito legal, foi sensacional, e eu ia postar no feed, já é a segunda que eu perco, então tô aprendendo aqui, mas foi pau do celular mesmo, tá bom? Muito obrigado gente, todo mundo que chegando aí, valeu Rodrigão, valeu todo mundo! Obrigado todo mundo que printou aí, eu já falei com o Tizer, nós vamos fazer uma outra, tá bom? Pra eu postar depois, e é isso, a gente tá aqui fazendo a live pra entreter vocês, bater um papo com gente que eu gosto e pessoas do bem, tá bom? Tamo junto, obrigado aí e vamos fazer outra! Tchau! 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 Tchau!